Essa aqui, eu gosto de tocar. Adoro cantar ela. Talvez isso sai bem, né? É diferente de cantar em público. A gente se solta mais, fica mais à vontade. Eu, principalmente. A gente se solta mais, fica mais. A gente se solta mais, fica mais. A gente se solta mais, fica mais. Amém. 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 Amém.